Fala galera, beleza? Tomei pra mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês mais uma novidade. Depois da linha Redmi Note 9S e recebi a beta da MIUI 13, o Poco X3 NFC também entrou na fila, né? Recebeu atualização no dia 5 de 8 de 2022, né? Pra quem é testador do Mi Pilot, a MIUI 13.0.1 Global Estável, já com Android 12 E a MIUI em si já baseado dentro do Android também, já vai ter outros recursos como patch de segurança atualizada Referente a julho de 2022 Alteração na performance em geral do seu aparelho Papéis de parede, todas as novidades novas ali do Android 12 e da MIUI 13, né? Uma novidade que a gente pode dizer do Android 12 É a questão maior ali na privacidade com qual os aplicativos utilizam a sua câmera, né? A gente já vai ter um novo modo no aparelho Que ao ser identificado, que tem um app acessando a sua câmera ou o seu microfone Vai aparecer um ícone ali na sua tela e você já vai saber Alguma coisa está errada aí Tem um aplicativo aí que está utilizando a sua câmera ou o seu microfone Sem você estar com o app aberto, né? Esse é um recurso aí do Android 12 Um outro recurso também interessante É os temas ali Vamos, por exemplo, dizer que um papel de parede Se você tem um papel de parede de alguma cor no aparelho Automaticamente essa cor vai ser utilizada com base em inteligência artificial Pra mostrar o ícone aí do sistema da mesma cor do seu papel de parede Beleza? Então, a princípio está só para os testadores Betos Mas assim que for liberado para o pessoal em geral Vamos trazer vídeos aqui também Beleza, galera? Então é isso aí Fiquem com Deus e até...